Música 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 O que é isso? Você vai falar sobre a gente que não vai falar sobre a gente que não vai falar. A gente vai falar sobre o futebol, não vai falar sobre o futebol. Eu vou mandar o meu irmão para fazer o meu irmão. Ele vai falar, 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 falar. Se você falar com o Touty, você vai. Eu vou falar com o Touty. Ele me manda. Isso é mais importante. Namô, isso é mais importante. Você vai falar com ele para o Touty. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. chamando de trânsito Se me moderatores não há ninguém se deixou de Wordsworth de liberdade de expressão democracia nunca mandou a gente que não soube minuti, eu vou falar Quando eu não falasse Se derrubar, você se disse 30 minutos que eu vou pedir 30 minutos Isso é bom. Eu vou falar sobre isso. Ele vai para casa e me falar. Ele vai falar uma pessoa que eu não sei, não sei. Ele vai falar sobre isso. Se ele vai falar, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou avançar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Porque eu tenho um objetivo. Eu vou fazer isso. Quando eu sabem que eu vou fazer uma pessoa que eu não sei. Porque eu nunca tinha visto isso no internet. Eu vou falar pela primeira vez. Agora eu vou falar sobre isso. Eu quero fazer uma minha imagem muito boa. Eu adorando isso. Vou falar sobre a papá e a mãe. Eu vou falar sobre isso. Agora eu vou главar em Kalim. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Deixante. A gente tem que ver A gente tem que ver Milano Milano Se ame Evite na minha frente A gente tem que ver A gente tem que ver Mas como você viu a gente Que eu fiz uma vitória Entende? Eu não vou fazer isso Vamos lá Vamos lá Não vou dormir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Se você quiser, você quer dizer que o Zéna é o Wali, você quer dizer que o Zéna é o que você quer dizer. Eu preciso dizer isso. Vamos lá, Cí, Cí. Comecei, eu vou dizer que o Zéna é o que ela vai virar o que ela vai virar. Cí, Cí. Amém A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Califón é só que eu e você, que vocês fizeram serraçadas, que vocês fizeram serraçadas para chegar a um problema, você vai ir à fora do sujeito. Não vai ir à fora do sujeito. Você vai lá no caso. Se eu for que eu te acessar, você vai ver como eu tinha que serraçadas para chegar a um problema. Você deveria dizer que eu e eu, onde você, quando eu fiz o trabalho, ele custa 5 milhões, ele me manda 2, ele me manda 1, ele vai 1, ele vai 1. Ele vai citar 1, ele vai citar 1. Você diz que eu quero serraçadas para chegar a um problema. Não posso fazer isso aqui? Não posso fazer isso Para que você trabalhe no meio O que você disse? Quem tem a dúvida que a cruz Se você trabalha no meio, não vai ficar no meio Isso é muito bom O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?